Eu divarquei aqui sobre o propósito. A verdade. É um mestre aí que diz que a verdade cura. Um médico aqui, um médico também, diz que a verdade cura. Aí eu porque, eu falei, mas como que a verdade cura? Onde é que conversa essa? É que vamos entender esse propósito, que a verdade cura. Aí, o mestre diz assim, olha, você já imaginou a força do pensamento. Aí eu fiquei imaginando que você, de vez em quando, pede lá para fazer uma eletroencefalografia. E na eletroencefalografia, ela faz uma medição daquilo que você está pensando lá. Eu não sei exatamente o que é, mas são as vibrações da sua mente que são gravadas ali. Não é isso? Não é gravada lá no espectro. Então, é uma energia que você está emitindo da sua mente. Então, se você emite uma energia e diz que todo o nosso corpo é eletrônico, que a vida, toda a nossa vida, é uma emissão de energia magnética e que procede desse sol que nos ilumina. E o dia que o sol acabar, todo mundo move. Então, isso significa que, na verdade, você tem uma energia eletrônica no ar, que o inspira, inclusive. E que é o fundamento da própria vida. E que, se não houvesse esse sol ou essa energia, o que existe no planeta, a feneceria depois de um determinado tempo. Então, se isso tudo é verdade, o que significa a emissão de energia do mau pensamento? Nós temos boas e más vibrações. Não é isso? Os nossos propósitos. São propósitos benignos ou malignos. Você tem uma humanidade que permeia uma atitude benigna e uma humanidade que permeia uma atitude maligna. É, basta ver o noticiário dos jornais, da televisão, da internet, para ver exatamente como é que se comporta a humanidade nos dias atuais e o que ocorreu nessa civilização, desde os primórdios dos quais nós temos conhecimento. Bom, aí o mestre diz assim, meus pesados companheiros médicos. O Einstein, na teoria da relatividade e outros físicos quânticos, definiram aí a matéria. O que é a matéria? O que é novidade para nós, especialmente para os meus amigos médicos, que é a energia consolidada. Matéria é a energia consolidada. Aí vem um mestre lá, que eu me dou muito tempo, ele diz assim, o que é o vírus? Essa é a definição desse mestre. É uma definição exotérica, mas que tem tudo a ver com a ciência. Ele diz assim, o vírus é esta condensação da energia, da energia negativa. Aliás, teve aquele Sputnik da vida que voou aí em cima do planeta, e o russo que pilotava essa nave acabou dizendo que ele via uma mancha negra em cima do planeta, em determinados locais, que é exatamente a emissão de energia negativa da mente humana. E que condensa, vai condensando. E aí ele diz que essa condensação da energia é tão grande, tão grande, que acaba se consolidando na matéria, num vírus que você não sabe, nem sabe o que acontece. É aquela história que o meu tio me contava, que ele tinha um poder de pensamento tão grande que quando ele passava naquela samambaia, e olhava para a samambaia, 24 horas depois da samambaia, e tal, negativo. Ou era uma força extraordinária do pensamento que era, mas era negativo. Isso eu vi. Era muita energia. É, muita energia, exatamente. Então, companheiros, com essa explicação exotérica, hoje eu estou plenamente convencido que realmente é a verdade pública. Você já viu o que acontece a todos esses políticos que mentem? Já viu o que está acontecendo? Outro fato indiscutível hoje, nós não temos no governo, na política do Brasil, líderes oposicionistas que possam falar com independência. Vocês falaram, nós não temos líderes da oposição como tinha no passado. E aqui nós estamos num clube de muitos aposentados, e sabem do que eu estou falando no tempo... Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, dessa turminha aí do passado. Nós não temos mais líderes, estão todos comprometidos hoje com determinado establishment que existe no país. E vejam que, embora você não tenha quem venha para dizer toda a verdade, como tinha no passado, hoje, a verdade vem vindo à tona. Já repararam isso? Percebam. Esses são sinais do que está acontecendo na humanidade. A verdade vem à tona, independentemente da vontade das pessoas. Vem à tona. Então, vocês não têm dúvidas... O Mensalão é uma verdade? Então, você vê, é uma verdade que vem vindo à tona. Não adianta negar, dizer que não sabe, que não está comprometido, mas vem à tona. E nisso, e tudo o resto de mentira que é contado nesse país, vem à tona. Vocês não têm dúvida. Registrem que esses são sinais da mudança, dessa energia que está acontecendo no Brasil. Eu estou plenamente convencido que a verdade cura, porque a mentira acaba com a dor. A mentira mata. Aliás, eu li o Fulton Sheen, na minha vida acadêmica, e ele tem um livrinho que se chama O Problema da Liberdade. É um bispo americano e um filósofo, vagando sobre a liberdade. E eu me lembro que ele dizia que a liberdade não é poder, a liberdade é dever. E nessa exposição que ele fazia sobre entre dever e poder, havia esse conjunto da manifestação da verdade. E que simplesmente eu me confirmei, ainda mais com essas minhas divagações esotéricas, sobre o que significa essa emissão de energia por toda a humanidade. Isto para fazer a referência para vocês do significado da prova quádrupla que o Rotary ofereceu à humanidade. Eu chamo a prova quádrupla, que está ligada a serviços profissionais, como um legado ético do Rotary para a humanidade. Porque se vocês verificarem, a prova quádrupla é uma universalidade de propósito. Ela se aplica a todas as religiões, a todas as raças, a todos os povos. É uma generalidade de propósito. Porque quando eu pergunto, é a verdade? Eu pergunto, é a verdade para o musulmano, para o deus, para o católico, para o protestante, para o evangélico, para todas as raças, branco, preto, negro, amarelo. É a verdade? Cada um tem a sua verdade. Mas a sua verdade tem que ser a expressão da sua divindade. E se não for essa expressão, a verdade vai matar, porque é mentira. Então, o Rotary, quando elaborou isso aqui, elaborou lá para um problema comercial, na verdade, a inspiração era divina. Era para dar à humanidade exatamente uma regra de comportamento ético para todos os cidadãos do mundo inteiro. Não é só o Rotary, é para nós todos, na escola, no trabalho, na família, em todos os lugares. É o Código dos Direitos Humanos. Hã? É o Código dos Direitos Humanos. Exatamente. Porque, na verdade, quando o Rotary tentou fazer um código de ética, em 1940 e pouco, em São Francisco, depois de se reunir, chegaram à conclusão que o Rotary, como ele tem o Rotary, nós temos o Rotary Cruz no mundo inteiro, no mundo judeu, no mundo muçulmano, no mundo cristão, no mundo budista, em todas as partes do mundo, onde a religião se mistura com o Estado, onde o Estado é diverso da religião, então, você não podia fazer um código de ética com a mesma uniformidade para todos os países, de todas as razas de religiões. Era impossível. Porque o que é ético para nós aqui, não é ético lá para os russos humanos, e vice-versa. Então, você não pode fazer um código de ética com a universalidade de comportamento pessoal de cada um. Mas você pode perguntar para cada um, qualquer que seja cada um, e nós temos rótales no mundo inteiro, vocês sabem disso, se é a verdade. Aí compete a cada um dizer qual é a verdade. Esse é o grande legado que o Rotary deu à humanidade. E bastaria só isso, Carlos Jesus Dias, para você ser rotariano, e não ter que ficar pensando em projeto, e transformar nossa entidade em uma entidade de projeto, na suposição de que só aquele clube que tem projeto vai arrebalhar as fotos na comunidade. Esse é outro engodo que estão metendo o bar lá dentro de todos os rossos rotarianos do mundo inteiro. Eu já tenho independência suficiente para dizer isso a vocês. É certo que o governador do distrito vai lá e ser treinado, e aprendendo essas coisas, a gente tem que dizer isso. Mas, embora eu seja instrutor rotário nesse ano, eu tenho independência para dizer a vocês que para mim isso não é engodo. Como é essa imagem pública do Rotary? Numa instituição, e eu acho que eu já disse isso para vocês aqui, uma instituição que tem um lema maravilhoso, esotérico, que representa o amor ao próximo, que é o dar de si antes de pensar em si, que é este lema que é outra universalidade. Não tem que estar preocupado com a imagem pública, é um paradoxo. Aliás, curte, quando eu entrei no Rotary em 64, e mais de 20 anos depois, eu me lembro, que a regra no Rotary é que aquilo que você fazia na comunidade, você não podia fazer propaganda. Lembra disso, senhor Miesel? Ele dizia, olha, não tem que fazer propaganda. A mão esquerda não vê o da direita. Exatamente. Essa era a regra. E que não foi alterada, não me consta que alterou essa regra no Rotary. Mas agora, institui cinco grandes comissões e diz para o presidente aqui que ele tem que fazer essas cinco comissões do clube. Imagem pública. Aí me perguntam, que imagem pública eu vou fazer do Rotary Clube de São Paulo-Bom Retiro? Aí você tem que ir para ver o calendário das suas realizações do passado e ver o que esse clube já fez para você fazer imagem pública. Aí você vai fazer imagem pública aonde? Nós não temos o guichê do São Paulo-Futebol Clube, do Palmeiras, ou do Corinthians, ou do Santos, ou dos Juventus, em que nós estamos recrutando ali na rua, na praça, no Jardim da Luz, novos associados. Nós sabemos que o associado só vem para o Rotary mediante classificações abertas. Convite. Exatamente. E que tem que frequentar, tem que compartilhar para depois ter convidado e ser aprovado pela unanimidade. Então por aqui que eu tenho que fazer imagem pública do Rotary para recrutar novos tópicos. É um paradoxo? Então são dois paradoxos. Uma dicotomia. Não lembrou? Não lembrou? Eu tenho que parar uma dicotomia. Aí não é dicotomia, não. Não, é paração? Aí é isonomia. Entende? Então, companheiros, servir para esta comissão, na minha opinião, significa que é o que basta para você ser considerado o Rotary. E aquela regra da Avenida de Serviços Profissionais, que é a segunda pergunta, a Daniela respondeu com muita propriedade, o Luiz Tires Tires também, e você já tem um programa aqui, que é o reconhecimento profissional. Vocês sabem que com essa reformulação do Rotary, ficou uma ideia subliminar, gostaram do subliminar? Ficou uma ideia subliminar de que acabaram as avenidas, e é outra falsidade. Não existe. As avenidas continuam existindo. Estão todas lá no manual. Estão todas ali, perdi o Jardim da Luz. Então, a Avenida de Serviços Profissionais, quem é o presidente dessa comissão? O Matão. O Matão. Então, em serviços profissionais, eu me lembro, nas minhas palestras, quando eu falo só sobre serviços profissionais, eu sempre digo aos meus companheiros, e é oportuno dizer aqui, porque nós estamos tratando desse tema, você tem quatro grandes áreas de atuação do clube na comunidade em serviços profissionais. Os sócios aqui, de mais de 30 anos, se lembram que serviços profissionais, antigamente, no Rotary, antes de 1989, os serviços profissionais eram voltados exclusivamente para o próprio Rotariano. Não era uma avenida de serviço que se projetava na comunidade. Ela era uma avenida que tratava dos interesses sindicais entre empregados e empregadores, numa comissão interna do próprio clube. Tinha essa comissão de concorrentes, de concorrentes do próprio clube. Ia lá para a associação comercial para tratar desses assuntos. Então, era uma avenida voltada exclusivamente para o indireço do próprio Rotariano. Não voltava a avenida para a comunidade. A partir de 1989, houve uma reunião com o Conselho Diretor do Roda Internacional, criou essas quatro grandes áreas de atuação de serviços profissionais e passou a projetar serviços profissionais na comunidade também. Além de ter essas regras, essas oito regras da declaração de executivos e a prova quadro para complementar essas regras, o servir através da provisão, que isto é de interesse interno de todos nós, ainda projetava o Rotariano na comunidade através de serviços profissionais em quatro áreas de atuação. Ele chamava a ação profissional. A ação profissional, por exemplo, o clube pode ter um projeto que a ação profissional, algum companheiro aqui ligado à área de recursos humanos no treinamento de pessoas por conta do clube, como um projeto do clube no treinamento de pessoas, como ela se apresenta como candidato a um determinado cargo, na elaboração de currículos, enfim. Tinha um clube aqui, o Jardim Anélica, chegou a fazer um projeto dessa maneira e ele costuma. Isto é a ação profissional. Conscientização profissional, a outra área. A conscientização profissional é o conhecer-te a ti mesmo. Lembra daquela regrinha? Conhece-te a ti mesmo. Entrava no templo de Delfos, viu, Mr. Lhão? Você entrava no templo e a porta de entrada estava escrito, conhece-te a ti mesmo. Você entrava e olhava para a porta e ali estava escrito dentro. A ti mesmo. Isto significa conscientização. Então, essa regra, essa área de Rotary era para ter a consciência da própria profissão e especialmente na dedicação das classificações que eram introduzidas no roteiro, no programa de cada clube como a possibilidade de novos negócios ingressarem no clube. A outra área de atuação é o reconhecimento profissional, que é essa que a própria avenida fala. O que você pode fazer em reconhecimento profissional? é você comemorar aqui o dia do professor, chamar um professor da comunidade aqui, no ginásio mais perto e nesse dia ele faz a palestra e presta uma homenagem. Tudo isso visando o próprio desenvolvimento do quadro associativo. É reconhecer o carteiro. me lembro que o Roda de Clube de Gutia ele tinha um reconhecimento profissional do policial rodoviário lá da Raposo Tavares. Ele premiava todo ano o melhor policial rodoviário, o melhor comerciário, os comerciários, aqui é uma zona evidentemente comercial de reconhecimento do comerciário da região. Enfim, o clube pode patrocinar todos esses eventos de reconhecimento profissional e também a comemoração das efemérides. Você falou todas as efemérides aqui, as mais destacadas da comunidade fazer a comemoração. Você pode fazer um programa no Roda de Clube sem ter que ficar convidando o orador aqui para vir fazer palestra. O próprio clube pode fazer a sua programação desde que ele veja através destas habilidades de projeção na comunidade a programação adequada e que enriquece e que vive autenticamente a comunidade. E o clube tem isso. Eu ainda vou me permitir dizer mais uma coisa, companheiros, vocês estão em parabéns. Eu disse para o Carlos Dias na hora que eu cheguei, falei para o VES, falei para o presidente, disse que o local de Vespa é maravilhoso. Eu pego por aí alguns clubes fazendo palestras e tem muito clube que às vezes não querem mais o clube despejado. É despejado, exatamente. Não interessa mais ficar aqui, o clube fica abandonado, fica a pátria, está no espaço, não sabe que tem que se reunir, reunir em local inadequado. Então, preservem, companheiros, preservem este local. Este local, além do que, o mais importante de tudo, não é só essa localidade, o benefício dessa localidade, a qualidade do jantar, do serviço que é oferecido e que é diferenciado em relação ao... Não sei, absolutamente diferenciado. Vocês estão agradeço por isso. Mas por que vocês aqui estão na comunidade do Lula? Vocês estão no território do Lula? Porque a maior parte dos clubes da nossa cidade, vocês sabem, estão perdendo a identidade porque não se reúnem no próprio território que leva o nome do Lula. Isso é muito importante. E para finalizar, a última área é a orientação profissional. de como é que o Rotary Clube faz orientação profissional? Através do Projeto Lula. Vocês sabem que o Projeto Lula é por tudo aqui no Orenço, que foi o amigo da Fiete, né? Ele deu esse nome, era um médico para o colega de vocês, era um médico e o Pinheiros, era o presidente do Rotary Clube e o Pinheiros, e ele fez um programa maravilhoso e chamou de Projeto Lula. Mas o projeto do Rotary se chama Projeto Carreiras da Juventude. que é o Projeto RUM, que é a orientação profissional dos jovens no encaminhamento das vocações, assim dizer. E o Projeto Rila, que é o projeto de treinamento de liderança juvenil, que está dentro da orientação profissional. do Rotary Clube e o Ribeiro. que é o Brasil desde o Brasil, que é o Brasil que é o Brasil. Obrigado.